Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês o que eu tenho usado no meu cabelo, o que eu uso, o barro que eu tenho usado, tá? Recolhi aqui, né? Eu reuni todos os produtinhos e, assim, um grande destaque que eu fazia questão de falar é sobre a linha nova de Oboticário, essa linha Match Agente Anti-Oleosidade, certo? Essa linha aqui que eu comprei, que é pra cabelos oleosos e tudo mais, fiquei super animada quando eu vi que a Oboticário lançou essa linha e eu testei e eu quero falar um pouco sobre ela aqui nesse vídeo. E por que eu não fiz uma resenha logo focada só nos produtos do Oboticário? Porque, gente, eu sei, eu já acompanho várias pessoas que fazem resenha de produtos de cabelo e eu sei da qualidade que tem que ser seguida. Então, geralmente a pessoa mostra ela aplicando o produto, ela mostra, ela escovando, ela enxaguando, não sei o que, ela secando, mostra a consistência, mostra tudo. Então, esse vídeo não é uma resenha completa, não é uma resenha técnica, senão eu estaria até, né, desrespeitando aí um pouco o pessoal que faz resenha com tanta qualidade que eu super admiro aqui no YouTube. Então, eu quis trazer, assim, uma forma de o que eu estou usando, porque de fato eu estou usando e falar mais ou menos o que eu achei, tá bom? Porque com esse cabelo oleoso aqui eu tenho bastante coisa pra falar, assim, eu sou bem crítica, assim, quando o produto fala que é anti-oleosidade, eu vou realmente esperar que ele remova a oleosidade do meu couro cabeludo. Eu vou começar pela primeira parte, que é a parte de limpar mesmo, vou aqui pra um shampoo, que esse é bom, esse é bom e é barato e eu amo, que é esse shampoo aqui, ó. Ah, deixa eu só falar rapidamente qual é o tipo do meu cabelo, né? Meu cabelo é um cabelo liso, natural, mas não liso, liso, tá? Ele tem ondinhas, daí vez ou outra eu faço aquele botox pra ele alisar um pouco mais rápido quando bate o secador, mas ele não é liso escorrido, ele é aquele liso que forma onda, umas ondinhas meio sem definição, então... Mas geralmente quando o cabelo é liso ele tem raiz oleosa, normalmente é assim, então o meu não é diferente, ele tem a raiz muito... Que susto! Ai, que susto, porta! É um cabelo muito, muito, muito oleoso, tem a raiz extremamente oleosa, eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. Então, por exemplo, se eu lavo um no sábado, na segunda eu tenho que lavar de novo e na segunda, dependendo do horário, já tá assim, implorando por lavar. E quando o meu cabelo tá muito oleoso, se eu faço o rabo de cavalo, daí eu puxo o rabo de cavalo, tiro a xuxinha, o meu cabelo meio que continua naquela posição assim. Então, não sei se vocês já assistiram na Casa de Papel, tem a Nairobi, né, e ela tem assim o cabelão pra trás, assim, meio com gel, e o meu marido sempre brinca. Quando eu tiro, quando o meu cabelo tá muito oleoso, eu removo a xuxinha, ele fala assim, nossa, tá Nairobi, mas tá duro assim de oleoso, né, cabelo oleoso é complicado. Então, eu gosto de produto que limpa, aquele que limpa, que faz nem aquinheque, sabe, que você vê mesmo que o cabelo tá limpo, porque se eu compro produto, né, uso produto com foco em brilho, na raiz, ele não limpa, e embora eu lave o cabelo, ele continua sujo, tá bom? Então, esse shampoo aqui, gente, eu conheci ele através da Lipaína, que ela sugeriu, ela falou, gente, eu vou dar uma dica pra vocês de um shampoo de 10 reais, aí é quase um litro, que é muito bom, e realmente é muito bom. Eu já tinha usado da embalagem menor e agora eu fui pra maior, é um shampoo da marca Suave Naturals, esse aqui é babosa e pepino, cabelo normal a seco. Ele é excelente, tem 750ml, é baratinho, né, assim, acho que não chega a 10 reais, ele limpa muito a risa, o cabelo fica soltinho, sabe, quando você pega assim, e o cabelo tá soltinho no dia que lavou? Eu lavei ontem, tá, só pra deixar claro, ele já tá começando a ficar oleoso. Então, é maravilhoso, e assim, eu, quando eu acerto no shampoo, eu não faço questão de mudar, não, então eu ficaria com ele sempre por bastante tempo. Um outro shampoo que eu uso, quando eu vou fazer hidratação, quando eu vou, sei lá, às vezes usar uma vez por semana, embora eu saiba que ele remove o efeito do Botox, né, é esse shampoo aqui, anti-resíduos, da linha Lumina, da Natura. Não sei se tá dando um ar pra vocês, ó. Esse shampoo é maravilhoso, eu gosto muito dele, tem a fragrância de Lumina, que é aquela fragrância de mato, bem herbal, eu sei que nem todo mundo gosta, mas, gente, combina muito com o shampoo de limpeza profunda mesmo, né, eu sei que toda linha tá mesmo cheiro, mas esse aqui combina perfeitamente com o shampoo de limpeza profunda, porque parece que você tá sentindo aquela coisa de folhas de mato limpando sua raiz do cabelo, e ele é detox, ele vai limpar tudo, e é excelente pra usar antes de fazer uma hidratação bacana nos seus cabelos, tá bom? Gosto bastante dele, e rende porque eu uso aí, é, máximo uma vez por semana, e olha lá. Agora, entrando aqui no primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, da linha Matte, cabelos oleosos, né, agente anti-oleosidade. Eu comprei o shampoo anti-resíduos dele, mas ainda não usei, e eu tenho usado o shampoo normal, tá? Vamos lá, sinceramente, o que eu achei? Eu acho que linha Matte não se dá muito bem aí nessa questão de limpo muito bem o couro cabeludo, porque linha Native Spa até que limpa bem, mas linha Matte, aquele shampoo pra cabelos lisos também não limpa bem, e esse aqui também não limpa, né, eu desviei desse aqui, o foco era esse, acabei viajando aí, mas tudo bem. Então, esse shampoo aqui, eu não achei que ele limpa com facilidade, normalmente eu aplico o shampoo duas vezes, na raiz do cabelo, e depois outra vez, metade na raiz do cabelo e metade aqui na nuca, né, na parte aqui de baixo, pra limpar bastante. Esse aqui eu preciso aplicar três vezes, porque eu não sinto que ele limpa bem na primeira, ele é grosso, parece que você aplica na mão, e ele tipo assim, ó, sabe? Ele para aqui na sua cabeça e não penetra, então você tem que tomar muito cuidado pra fazer o shampoo penetrar no seu couro cabeludo, que tá com uma barreira de oleosidade ali tremenda, e se você não espalhar com cuidado, pode se o shampoo cai todo no chão, então assim, você não lava nada, né? Então você tem que tomar cuidado, porque eu acho ele muito pastoso e difícil de penetrar numa raiz oleosa, porém ele é pra raiz oleosa, né, então eu fiquei meio na dúvida. Pra limpar bem mesmo, tem que passar no mínimo três vezes no meu caso, tá? E daí quando você vai aplicando muito, eu acho que ele não rende, ó, aqui ele já tá indo pro final, então, assim, compraria de novo? Não. Eu com certeza prefiro pagar menos de 10 reais num shampoo desse aqui, que vai limpar meu cabelo inteiro em duas aplicações, vai ficar cheiroso, vai ficar soltinho, e vai ser tão bom quanto. Então eu, particularmente, não compraria de novo esse shampoo. Ele limpa mais com essas condições, tá? Cheirinha gostosa, bem suavinho, tem cheiro de coisa pra cabelo oleoso mesmo, mas não recomendo muito. E já que eu tô falando dessa linha, eu vou direto aqui para o condicionador dele, né, condicionador, linha MET, agente anti-oleosidade. O que que eu achei, gente? A Boticário tem mania de ser assim, quando eles fazem produto pra cabelos oleosos, o shampoo limpa e tal, e o condicionador é mais um, assim, hidrato, mas não muito, sabe? Então, por exemplo, meu cabelo é oleoso na raiz, mas as pontas são ressecadinhas, então eu preciso hidratar o comprimento do meu cabelo, ó, eu preciso hidratar a ponta e tudo mais. Então eu acho que como condicionador, pra cabelos oleosos tá aceitável, ele não vai hidratar muito, né, ele não vai deixar o seu cabelo pesado de forma alguma, porém ele não hidrata muito, não deixa aquele cabelo com super brilho, assim, é meio que normalzinho, não faz nada demais, sabe? Então, também não compraria, eu sei que a fórmula dele tem um monte de coisa especial, bacana aqui, mas eu também não compraria, porque tem outra opção aqui, super legal, que eu prefiro usar no lugar dele, tá? Então, assim, a hora que acabar, eu não pretendo comprar novamente. É bom, é, eu sei que muitas pessoas gostaram e tudo mais, mas eu sou chata, eu sou crítica, eu sou até, eu posso dizer, assim, que às vezes a minha praticidade faz com que eu prefira outros que vão limpar mais rápido, vão hidratar mais rápido, tá? Agora, de condicionador, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, mais uma dica que, meu Deus, eu já quero outro, e é difícil eu querer outro, é difícil eu repetir produto, não sei quando eu gosto muito. Essa dica é condicionador Nativa Spa Ameixa. Gente, que condicionador maravilhoso. Eu não conhecia ele, nunca tinha usado, já usei linha verbena, que foi muito boa pra limpar, mas também não hidratava muito, e daí eu fui pegar no meu estoque esse condicionador aqui, e, gente, ele parece, parece que eu fiz hidratação no meu cabelo quando eu uso ele, porque fica num brilho, até num vídeo, depois vocês procurem o vídeo da resenha do Biografia Inspire, por exemplo, eu tinha acabado de lavar o cabelo com esse condicionador, tá num brilho espetacular. E, assim, cheiro maravilhoso, você consegue desembarassar o seu cabelo no banho muito rápido, sabe? Você vai passando aqui, ele vai desfazendo os nós, é uma beleza, você sai, tanto o cabelo sendo seco por secador, quanto naturalmente, o meu cabelo fica com o mesmo brilho, então não é assim que foi ativado com o secador nem nada. É um brilho muito bonito, e realmente é o que tá escrito na embalagem, ó. Ameixa é brilhíssimo, cabelos luminosos e macios, protege os fios das agressões do dia a dia, condicionador brilho supremo, e é isso mesmo, gente, eu amei, eu adorei esse condicionador, e vou aí ficar de olho na promoção no ciclo 6, já fica a diquinha pra vocês, ciclo 6 eu com certeza vou aproveitar a promoção dele pra fazer backup, pra comprar mais, porque eu amei. Já o shampoo dele não foi bom, porque é um shampoo que não é voltado para cabelos oleosos. Vocês entendem que às vezes é meu cabelo que é chato também, né? O shampoo pra cabelos oleosos às vezes dá certo, mas o condicionador não, porque daí já é um condicionador muito levinho, tá bom? Então, condicionador super aprovado e fica de dica pra você que procura um brilho aí pro seu cabelo. Ainda em tratamento no banho, eu uso essa máscara aqui, ó, linha Matte Esquadrão do Brilho, que tem um cheirinho muito gostoso, ó, vou mostrar pra vocês que eu realmente uso. Nossa, eu afundei o nariz aqui, tô até na dor de cabeça. Ó, eu realmente uso. Gente, eu não vou ficar mostrando textura e tal, pra não melecar aqui e, enfim, vou focar mais nos resultados dos produtos, tá? É uma máscara muito gostosa. Quando eu usei a primeira vez, eu fui, assim, com muita sede ao pote, eu apliquei muito, aí deixei meu cabelo pesado, tá? E quando um cabelo oleoso fica pesado, com excesso de produto, com excesso de hidratação, parece que ele tá sujo, porque ele não fica soltinho, sabe? Ele fica um blocão pesado. Cabelo oleoso é meio chato de cuidar, assim, tem que dosar muito bem, senão você perde a lavagem. Então, quando eu usei ele a primeira vez, eu pesei demais e ele ficou muito hidratado e acabou deixando ele oleoso, mas se você usar na medida, né, respeitando a raiz, dá super certo, deixa o cabelo muito brilhante também, muito cheiroso. E pode ser que vocês me perguntem, qual que deixa mais brilhante? O esquadrão do brilho ou a ameixa? É o ameixa que ganha aí na questão de brilho pros cabelos. Então, eu gosto muito desse condicionador, tá? Bom, aqui falando de condicionador, não, deixa eu ver, eu tô meio perdida aqui, e não sei pra onde eu vou. Deixa eu finalizar aqui o cabelo, mais ou menos, depois eu falo de dois cremes de hidratação que eu uso. Pra finalizar o meu cabelo, né, pra usar como creme de pentear, eu tenho usado esse creme aqui, ó, da Pantene, pra cabelos lisos, que é bem levinho, ele não pesa nos cabelos. Já aconteceu também de eu usar muito creme pra pentear, o cabelo tava bom, tava limpo, tava hidratado, mas aí eu pesei muito no creme de pentear e ele ficou oleosão, como se eu não tivesse lavado. Ah, gente, o cheirinho da Pantene é delicioso. É muito, muito, muito bom. Amo esse cheiro aqui da Pantene. Então, uso ele, que ele é perfeito, não tem nada do que reclamar, ele penteia o meu cabelo, desembarassa, deixa cheiroso, mas não cheiroso a ponto de brigar com o cheiro do shampoo e condicionador. Se eu tô usando um condicionador forte, geralmente o condicionador, né, o cheiro dele cobre esse creme, porque ele é bem levinho. Aí eu tenho esse negócio aqui que eu uso, sendo esse eu uso certo, que é esse gloss disciplinante que vem na Glambox, quando eu assinava Glambox, certo? Aí manda passar aqui na hora que eu quiser e a hora que eu quero é depois do banho, depois que eu lavo o cabelo, então eu alterno entre esse Pantene e esse produto aqui pra pentear os meus cabelos, tá? E agora, dessa linha Matte, gente, o produto que eu mais gostei, que esse aqui eu com certeza não fico sem, esse aqui eu quero backup dele pra já, é o Agente Anti-Oleosidade Tônico Anti-Efeito Rebote. Gente, esse aqui, ó, recomendo muito, 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 muito. Eu nunca usei tônico, cabelo oleoso é assim, quanto mais coisa você taca nele, mais ele reage, mais oleoso ele fica, geralmente. Aí eu vi assim, poxa, o negócio é pra aplicar na raiz do cabelo oleoso? Estranho, eu nunca tinha visto isso, né, pesquisado mesmo. Mas daí a Boticário lançou, eu comprei. Seguinte, como é que eu uso? Eu acabei de lavar o cabelo, deixo lá com a toalha, removendo o excesso de água, né? Depois que eu aplico o creme de pentear e penteio os meus cabelos, eu chacoalho esse produto, daí venho aqui, tipo, eu aplico, quando o cabelo tá reto, né, tá cortado, dividido ao meio, eu venho aqui na linhazinha do meio e vou dando uma espirrada, depois eu reparto aqui, ó, espirro aqui, espirro nessa região que às vezes a gente transpira, e repito o processo do outro lado. E às vezes aplico aqui na parte de trás também. Aí você vai e massageia, você ergue um pouco a raiz do cabelo e massageia assim. E depois você penteia novamente, porque ele vai tá todo descabelado, né? E, gente, o que que ele fala? Ó, 48 horas sem oleosidade. Por que que eu afirmo que é esse produto e não o conjunto da obra, não o conjunto do uso dos produtos da Boticário, dessa linha Match Nova? Porque eu já, toda vez, desde que ele chegou, todas as vezes que eu lavei o cabelo, eu utilizei esse produto e realmente o meu cabelo está menos oleoso. Eu tô conseguindo até lavar o meu cabelo, nem sempre um dia sim, um dia não. Às vezes eu consigo estender por mais um dia e não fica aquela coisa feia de tão oleoso, sabe? Então, por exemplo, eu lavei ontem, ele já tá querendo, já tá começando a ficar oleoso, mas não como ficava antes. Se fosse antes de eu usar esse produto aqui, meu cabelo ia tá muito oleoso, porque eu ia provavelmente fazer um rabo de cavalo, porque eu ia tá meio com vergonha dele ficar durão aqui de oleoso. Então, eu amei esse agente de oleosidade e usei ele tanto com o shampoo e condicionador da própria linha, usei ele com esse shampoo aqui, usei ele com o condicionador da Nativa Spa, enfim. Independente do produto que eu usei antes, ele conseguiu manter o meu cabelo mais limpo por um pouco mais de tempo, tá bom? Então, ele, de toda a linha, é o produto que eu mais aproveio, tá? Eu amei. Eu não sei se vai render, né? Mas ele é bem líquido, eu acredito que até renda. Então, quando vier na oferta de novo, e provavelmente eu compro. Bom, aqui, o produto que eu mais tava ansiosa sobre essa linha, que eu mais queria conhecer, que eu mais tava na esperança, é o shampoo a seco dessa linha Mete a Gente de Oleosidade. Eu sempre tentei comprar shampoo a seco da Batiste, porque diz a lenda que é o melhor, certo? Sempre tentei comprar, mas parece que ele não vem mais pro Brasil, né? Vou nas farmácias e não encontro. Então, eu quero deixar claro que eu não tenho referência de shampoo a seco bom. Nenhum shampoo a seco que eu usei até agora foi bom pra mim, porque eu achava que shampoo a seco tinha a função de dar um aspecto de cabelo lavado. Mas nenhum deles conseguiu fazer isso. Então, eu não vou colocar tanta culpa nele, falar assim, nossa, não gostei, porque eu também não sei até que ponto o shampoo a seco resolve um cabelo sujo, né? Ou um cabelo oleoso. Eu já usei da 3CM, foi péssimo. Nossa, aquele da 3CM ficava... deixava meu cabelo pior do que antes. E esse aqui da linha Mete, o que que acontece? Eu acho que ele tira o brilho do cabelo, sabe aquele brilho pastoso que fica de cabelo oleoso? Eu acho que ele tira o brilho, esse brilho excessivo, mas ele não deixa o cabelo soltinho, tá? O meu cabelo fica até um pouco mais pesado por conta dos resíduos do shampoo, tá? Sobre a questão de deixar ele branco, esbranquiçado, não fica muito. Eu vou até usar aqui... Tem um vídeo da Nina Secrets que ela ensina certinho a usar shampoo a seco e tudo mais, mas eu não vou fazer exatamente tudo que ela fez, senão demoraria muito. Mas só pra vocês verem mais ou menos, vocês vão tirar a conclusão de vocês aí do quanto ele muda o visual do cabelo. Ó, tem que chacoalhar. Eu tô tentando ver pela telinha. Não sei se eu apliquei muito perto. Aí diz que tem que deixar agir, né? Ó, vou chegar aqui perto pra vocês verem. Tá vendo? Ele tá meio duro aí por enquanto. Deixa um pouquinho de resíduo, assim, que você tem que ficar meio de olho, esse não tem um negócio branquinho, mas é bem pouco. Eu sei que tem alguns que deixam muito brancos, né? Como se você tivesse passado pó, mas esse aqui não é um acaso. Aí manda você massagear como se você estivesse no banho, mesmo lavando seus cabelos, né? Eu sinto meu cabelo como se eu tivesse suado, transpirado, sabe? A raiz do cabelo fica geladinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Tudo bem. Não passei exatamente o jeito que tem que passar e tudo mais. Mas, ó, ele tira um pouco aquele brilho, aquele brilho de cabelo oleoso, mas falar que é igual uma lavagem, não. Meu cabelo não tá tão oleoso, tá? Tô usando aqui antes de precisar, praticamente. Mas só pra vocês verem, ó. Ele continua, eu continuo vendo que meu cabelo tá meio oleoso, né? Que logo, logo vai precisar de uma lavagem. Tá bom? Deixa um pouquinho duro, então não deixa o cabelo tão solto. Eu acho que ele fica um pouquinho mais durinho, mas eu sei que tem gente que gosta desse efeito em shampoo a seco, né? Pra deixar mais texturizado, enfim. Mas, assim, eu acho que eu não compraria de novo, porque não substitui a lavagem. Aí pode ser que você fale assim, Tamires, mas nenhum shampoo a seco substitui a lavagem. Então, às vezes, eu tô criando muita expectativa, né? Mas, assim, se for pra eu não ter o aspecto de lavagem, eu prefiro, então, lavar o meu cabelo, secar e fazer tudo, né? Mas, assim, enquanto eu tenho ele, eu uso ele como quebra galho quando o meu cabelo tá muito brilhante de oleoso. Mas falar que substitui a lavagem, ou falar que, uau, nossa, resolve meus problemas e parece que tá lavado, não. Na minha opinião, não. E ainda mais se a gente for pensar que é um produto para cabelos oleosos, eu esperava que ele fosse deixar um aspecto menos oleoso ainda. Tá? Mas, enfim, não... foi mais... eu fui mais pro lado da decepção do que pra surpresa, pra falar a verdade pra vocês, tá bom? Então, a princípio, pelo que eu tenho entendido aqui, eu não compraria de novo, tá? Mas não é um dinheiro jogado fora. O da 3CM eu tive que jogar fora porque era horrível. Então, esse aqui ainda dá pra usar. E sobre hidratação, os produtinhos que eu tenho usado são... Produtinho, né? O tamanho do pote que eu trago. Produtinho. Eu tenho usado esse creme de hidratação aqui, Novex Coco, óleo de coco. Eu usei só uma vez, mas eu gostei bastante. Não deixou com aquele brilho assim, uau, que brilho esplêndido. Mas deixou o cabelo bem macio, bem soltinho, ficou uma delícia. E cheiro é de boa, assim, naquele cheiro também que fica muito forte. E um outro produto que eu usei só uma vez também, mas chegou faz pouco tempo, é essa manteiga hidratante aqui, ó, da Lola Cosmetics, chalate. Manteiga de matcha mais leite vegetal. Esse verdinho aqui. O destaque dele vai pro cheiro, tá? Ele não deixa o cabelo tão brilhante, não deixa, mas deixa o cabelo muito cheiroso, ó. Nossa, é cheirinho azedo, assim, de... Não sei, de chá verde com limão. É bem azedinho, bem cíclico mesmo. E combina, na verdade, com o cabelo oleoso também. Essas coisas verdes parece que vão... parece que vai cuidar, mas sem deixar o cabelo pesado, tá? Então, olhando aqui, gente, é isso. Eu tava enrolando um pouco pra trazer esse vídeo, né? Não é muito a minha área falar de cabelo, então me desculpem aí os termos técnicos que eu não usei. Me conta aqui o que vocês acharam, se você experimentou também essa linha do Boticário. Então, aqui, ó, um tiquinho de ouro pra vocês. Esse tônico é maravilhoso pra você que tem cabelos oleosos. Eu sei que muita gente gostou dessa linha, tá? Por isso que eu tô trazendo a minha opinião aqui. Mas se possível, eu teste também pra você tirar suas próprias conclusões, que às vezes o que não foi bom pra mim pode ser bom pra você, tá bom? Espero muito que vocês deixe um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!